Olá, você já notou como as crianças de hoje parecem já nascer familiarizadas com a tecnologia? Elas exploram as funções de smartphones, aplicativos, computadores e tablets como muitos adultos não conseguem fazer. O repórter Justiça mostra a partir de agora o desafio de pais, avós e educadores para lidar com essa realidade, que se tem um lado positivo, também pode ser perigosa. Não, isso não é uma montagem. A dona desses dedinhos é a Sara. Ela tem um ano e oito meses e acredite, já é apaixonada por tecnologia. Ela já mexe no tablet e celular desde pequenininha, acho que uns seis meses. Seis meses? Quando a gente começou a introduzir o celular para ela ficar mais calma dentro do carro, porque senão ela queria sair da cadeirinha. Aí eu botava os videozinhos para ela assistir e aí com isso ela tirava da minha mão e começava a mexer. Aprendeu rapidinho. Veja aí, os olhinhos nem piscam. A gente já está estimulando elas muito mais cedo. Na nossa geração, não sei, na minha geração, na sua geração, com três anos de idade, a gente entrava no carro e o pai e a mãe ficavam lá na frente, a gente ficava atrás olhando a paisagem. Hoje em dia não. Hoje em dia, na maioria dos carros já tem um tabletzinho com os desenhos da galinha pintadinha, do patati-patatá, desenhos do Discovery, enfim, da Disney passando atrás para a criança ver, para ela ficar quietinha, para ela não chorar, para ela não ficar impaciente. Então, isso já começa daí. A boneca, eu estou vendo que fica aqui do lado e o tablet está na mão o tempo inteiro, né? É, ela prefere ficar com o tablet e celular do que com boneca. Raramente você vê ela pegando uma boneca, alguma coisa assim, de brinquedo. Tudo hoje é hiperativo, é porque as crianças estão sendo mais estimuladas do que elas eram antigamente, né? A gente poderia passar duas horas brincando de Barbie. Hoje em dia as crianças, as meninas, elas brincam de Barbie meia hora, daqui a pouco elas estão jogando videogame também, ou elas estão assistindo um filme da Disney logo em seguida. Por quê? Porque a nossa vida, vamos dizer assim, hoje a vida delas e a nossa vida estão com mais estímulos do que estavam antes. Eu vejo assim, que é uma geração que já veio assim, acho que como pré-preparação assim para enfrentar a tecnologia, eu penso, porque é inacreditável. A impressão que se tem é que os pequenos já nascem conectados mesmo, sabendo um pouco de tudo. Dona Emília, avó da Sara, até hoje se impressiona com a esperteza da netinha. Por outro lado, também se preocupa, afinal, se deixar a menina não tira os olhos da tela. Não se preocupa, é tanto que eu falo com o meu filho, olha, vigia um pouco a Sara, ela está brincando, às vezes brinca muito, né? Com o celular, com o iPad e eu fico preocupada, porque perde um pouco assim da essência do passado, da infância do passado. Aquela coisa de brincar na rua. É, de brincar na rua, tudo isso. E eu tenho outro netinho 20 dias mais novo que ela, que é do mesmo jeito. A gente já está conversando em casa já para ponderar essa coisa dela ficar pegando toda hora. A gente já está querendo estipular horário, para deixar ela mais brincar com as bonecas. Por enquanto é assim, dia todo, né? Por enquanto é assim sempre. Dia todo e sempre. Se ela puder, ela fica. Às vezes a gente quer deixar ela dormir e ela não quer, ela quer ficar mexendo. Enquanto tiver alguma luzinha, ela está lá acordada, querendo mexer. Essa preocupação da Mônica e da dona Emília está presente em milhares de famílias. O medo é que a distração vire vício. Camila também fica de olho em tudo o que o Bernardo faz. Eu acho que foi aos poucos que ele foi se identificando um pouco com a tecnologia. Na verdade, ele foi demonstrar interesse por tecnologia com dois para três anos, muito mais por conta da música. Os avós sempre gostaram muito de música e para escutar uma música com qualidade, ele teve que se adaptar a esses novos equipamentos. Um som, uma caixa de som bacana, iPod com uma grande reserva de músicas. Então, ele foi gostando de tecnologia por conta de gostar de ouvir música. Você está ouvindo música e respondendo no WhatsApp ao mesmo tempo? Uhum. E dá para fazer tudo isso? Uhum. Se a gente não policiar, Bernardo está no caminho para se viciar. Então, assim, se eu não colocasse essas regras, provavelmente em seis meses eu poderia ver meu filho só conseguindo se comunicar comigo através do WhatsApp, por exemplo. Eu consigo imaginar isso a um curto, médio prazo, não é nada de longo prazo, não. Então, isso me deixa muito ansiosa, porque eu vejo isso acontecendo com amigas minhas mais velhas que acabam não conseguindo mais se relacionar pessoalmente, têm dificuldade, mas está lá no WhatsApp, no Facebook. Então, eu não quero isso com o meu filho. Ele foi crescendo e o estoque de eletrônicos também. Bernardo, então, o que não falta aqui é tecnologia, né? Você gosta? Uhum. E essa cestinha aqui com esse tanto de fio, pra que serve? Serve pra conectar as coisas, pra carregar. E você usa isso tudo? Às vezes. Mais ou menos? Uhum. Camila não esperou muito para estabelecer limites. Bernardo agora tem horário pra tudo. Eu, muito preocupada com isso, até porque eu também sou bastante conectada, coloquei algumas regras dentro de casa. Então, de manhã, eu evito que ele use qualquer tipo de equipamento eletrônico. Então, de manhã é cachorro, a tarefa de casa, a piscina, a bicicleta, o patinete. Então, a gente tenta fazer com que as brincadeiras sejam, mas de gastar energia e fora do ambiente de casa mesmo. Raramente liga a televisão. Eu tenho quatro computadores. Quatro computadores? Esse, o do meu avô, o outro pequenininho e o outro gay. E você usa tudo? O outro lá, que não tá ligado. Não funciona. E um só não resolviu seu problema? Um computador, não? Todos. Todos resolveu seu problema. Um só é muito pouco. Eu me preocupo. Eu acho que tá deixando de... A relação social tá ficando pra trás e tá ficando só a relação tecnológica. Tanto que por isso que eu comecei a criar regras dentro de casa. Tô tentando fazer com que elas surtam e tenham realmente sucesso. Mas, apesar de eu ver essas coisas, eu valorizo muito a relação social com o meu filho. O computador não tem capacidade de ensinar essa questão do respeito. Essa questão dessa educação básica, de honra, sabe? De você honrar alguns compromissos, a sua palavra ser lei. Coisas que podem se perder. Isso não tem como o computador ou a escola passar. Isso é de casa. A questão de você se sujar na terra, de você mexer com terra, de brincar na terra, de brincar na chuva. Até eu falei pra Mônica, né? Que quando eu der uma chuva aqui, eu vou tomar banho de chuva com ela. Só ela crescer mais um pouquinho pra ela sentir. Que a gente fazia isso quando era criança, tomava banho na chuva. Brincava na enxurrada, brincava na lama. A criança é espelho do que vê em casa, né? Então, os pais estão o tempo inteiro no tablet, no smartphone. Então, a criança vê aquilo, observa o comportamento, o movimento e repete. Inerente ao cargo de pais, já vem a sacolinha de culpa. E eu não gosto de acrescentar mais material pra isso. Mas eu acredito que eles precisam se policiar, sim. O problema não é dar maquiagem pra criança de 6 anos. Porque, como eu te falei, a criança aprende por imitação. E ela vendo a mãe se maquiar, ela também quer se maquiar. O problema não é essa questão, né? Ela brincar de se maquiar, a gente pode brincar. Às vezes eu brinco com as crianças aqui no consultório de maquiagem, sim, de pentear o cabelo. Esse não é o problema. O problema é a valorização excessiva disso. Não é só em casa que as crianças em idade precoce têm acesso a equipamentos eletrônicos. De olho na nova realidade, escolas particulares de todo o país já apostam que o aprendizado pode ficar mais interessante com o uso da tecnologia. Mesmo que os recursos tecnológicos pareçam perigosamente sedutores para as crianças de hoje, em determinados momentos, o fato é que eles estão em todo lugar. Algumas escolas particulares já assumem essa realidade e, como consequência positiva, acabam dando o que a sociedade queria. Uma escola mais interessante pra quem a frequenta todos os dias. O professor tem que dar conta dessa missão. Tem que me preparar, eu tenho que ter o meu computador, eu tenho que ter o meu instrumento e tenho que ficar alerta, antenada com o que eles estão conversando em sala, o que eles estão acessando, o que eles estão procurando, porque filme, vídeos, YouTube, tudo isso eles trazem. Ah, eu vi tal paródia lá no YouTube. Aí, calma. Eu vi uma cena de suspense, agora em língua portuguesa é suspense. É suspense, é suspense ou é terror, gente? Vamos analisar o que está chegando aqui. Os professores de hoje têm que estar totalmente atualizados, porque isso já faz parte do universo deles e eles próprios trazem essa demanda de saber de um aplicativo novo, já saberem mexer. Então, cabe ao professor sim se atualizar e usar a tecnologia a nosso favor, a favor da educação na sala de aula, que, querendo ou não, acaba sendo um diferencial. Desde criança, Mariana é curiosa e, como professora, se tornou uma profissional atenta ao que a tecnologia pode oferecer na área de atuação dela. Afinal, a orientação para a educação desses pequeninos depende de gente preparada. No caso desta jovem educadora, gostar de equipamentos faz toda a diferença na hora de fazer um bom trabalho. Eu gosto bastante, tenho domínio mesmo e me interesso por novas tecnologias, aplicativos diferentes, sou adepta, sim. Giovana teve que aprender a lidar com a lousa interativa. O equipamento é apenas um dos recursos empregados na escola. Ela usa apenas uma caneta conectada ao sistema. Tudo que faz lá no quadro aparece aqui nos computadores dos estudantes. Eles ficam assim, olha lá, está marcando, está aparecendo, é aquele contato. Em casa eles não têm isso aqui. É o diferencial já da escola com relação ao ambiente de casa, ao ambiente familiar. Então, tudo que eu faço, tudo que a escola promove para facilitar para eles ficarem, de fato, com as orelhas bem atenadas, ligadas, acontece aqui. Janerson é um analista de tecnologia educacional. Ele dá suporte aos professores nas aulas em que são usados os equipamentos. Porque às vezes as dificuldades acontecem ao mesmo tempo, o professor não consegue atender todos ao mesmo tempo. E como a gente tem mais agilidade, porque a gente lida com isso o dia inteiro, Então, a gente, o professor está ajudando de um lado, a gente ajuda do outro. O professor, claro, na parte pedagógica e a gente na parte mais técnica. O analista foi contratado pela escola para conduzir os educadores pelos caminhos desse adorável mundo novo. Para a gente é motivador, é estimulador, porque a geração de hoje é uma geração tecnológica, né? A geração que está acostumada a acessar a internet, talk screen, tudo moderno. Então, se a gente tem isso à nossa disposição, né? Uma sala como essa, os recursos que a escola nos oferecem, faz com que eles sejam motivados a continuar pesquisando e a perceber que tudo aquilo que a gente tem em sala de aula acontece aqui também. É, mas não é para todos os professores que essa tarefa tem se mostrado fácil. A gente procura incentivar o professor a utilizar as novas tecnologias em sala de aula. Capacitando os professores, pesquisando sobre as tendências tecnológicas, planejando com o professor a melhor forma de utilizar essa nova tecnologia em sala. Tudo a partir do objetivo que ele está trabalhando no planejamento dele. Então, o professor, normalmente, ele tem essa resistência, a gente tem que chegar lá e tentar quebrar essa estigma que o professor tem. Então, complicado acompanhar os pequenos, hein? Nesta escola, com dois anos de idade, eles já começam a ter contato com os equipamentos. A partir do infantil 2, eles entram em contato com os computadores. Tem dois computadores em cada sala. E uma curiosidade é que na sala de aula são monitores. Então, a primeira reação delas é tocar na tela, não é mexer no mouse. Porque a era touch é muito mais próxima deles do que pegar no mouse. Então, é até uma interessante, é uma habilidade que a gente trabalha. Vamos, pororororão! Vamos, porororão! Qual forma é essa? Que forma é essa? É o círculo! É o círculo! Que pode ser o quê, Lulu? Uma cabeça! Uma cabeça! As crianças nesta sala de aula têm entre 3 e 4 anos. A aula começa convencional com a apresentação das figuras geométricas. Mas eles, os tablets, estão ali sobre a mesa, à espera dos dedinhos ansiosos. Agora aqui, Marcela. Como é o chapéuzinho? Faz um triângulo, um chapéuzinho. É amarelo. É amarelo? Então faz o triângulo. Isso! A Marcela tem 4 anos. Adora... Jogar. Mas de todos os jogos aí neste tablet, Marcela, qual é aquele que você mais gosta de jogar? Jogo dos animais. E a Marcela tem lá os seus motivos para trocar de vez em quando o giz de cera pelo equipamento. Porque não suja nada da gente. A gente tem que passar os dedinhos e apertar nos imagens, para poder sair os números. Matheus, de 3 anos, tem aulas de como mexer no tablet com a mamãe em casa. E aí, quando chega na escola, quer contar o que viu e aprendeu. Eu gosto da... o meu apete mudou. E quais os jogos que tem nele agora? Tem o da Dora, o do... o do mágico de ovo. A Dora te coloca uma roupa vermelha e um sapato de roupa. A bruxa boa do norte também é diferente. Luísa, fã da galinha pintadinha, resume porque acha o tablet assim tão divertido. O acesso aos tablets para a maior parte da população ficou um pouco mais fácil com a desoneração no preço do equipamento fabricado no país. O preço caiu cerca de 30%. A Lei 11.196, a chamada Lei do Bem, equiparou os tablets aos computadores, para fins de tributação. E aí, tudo ficou mais fácil. A tecnologia trouxe para o dia a dia das crianças os jogos eletrônicos. A preocupação dos pais com os games violentos, segundo os especialistas, tem fundamento. Eles podem trazer para a realidade uma transformação no comportamento infantil. Os meninos podem desenvolver, por exemplo, um desejo de ter uma arma, mesmo que seja de mentira. Aqui no Distrito Federal, uma lei proíbe a venda de armas de brinquedo. A tecnologia a serviço da educação é válida, mas os educadores são unânimes numa palavra. Mediação. De repente, a criança se prende muito a isso, acaba esquecendo da interação com o outro, ela foca muito apenas ali na interação com o tablet. E eu acho que a interação com o outro acaba sendo perdida, então a mediação é importante sim. É perigoso, a gente tem que saber dosar. Tudo demais é problemático. A gente não pode deixar o aluno, a criança só focada em tecnologia. Tem que se socializar com as outras crianças também. A gente tem que tomar cuidado em questão de redes sociais, é muito bom, ajuda em muitas coisas. Mas a gente também não pode perder aquele contato humano que a gente precisa no dia a dia. Não tem jeito mesmo, o professor tem de ficar atento. A toda hora, os jovens trazem novidades. A criança, ela traz muito, ela faz o professor buscar esse novo conhecimento, se atualizar. Então é um filme diferente, é um aplicativo, é um jeito novo de ensinar. Eu acho que a criança de hoje mostra isso. Nos faz buscar novas tecnologias, novos meios, novas formas de educar. Eles já estão nascendo dentro dela, né? É isso que está acontecendo. A tecnologia está tudo tão rápido que está difícil de acompanhar, né? Então a criança, ela já tem facilidade para aprender várias coisas ao mesmo tempo. E isso assusta às vezes, né? Além da alienação, o risco está no conteúdo acessado pelos estudantes. E não está em discussão aqui aquela mãozinha que a tecnologia dá para o aprendizado. E põe mãozinha, né? Porque quem que não gosta do seu computador, de sua pesquisa, de ter acesso àquilo que é novidade. Mas uma coisa que é interessante, importante ser dita. Nós também fazemos com que eles percebam que, assim, a internet, o computador está para ajudar, está. Mas nem tudo que está lá a gente pode considerar como verdade. Eu não posso... Por exemplo, nós temos um C.R.A. aqui na escola, né? O Centro de Recursos de Aprendizagem. Os livros estão presentes, eles fazem parte. Então, não substitui uma pesquisa num livro, uma pesquisa da internet. É, mas os riscos da tecnologia na vida das crianças vão muito além. O perigo, muitas vezes, mora em casa. É difícil saber o que as crianças assistem, falam ou jogam atrás da tela. No caso do meu filho, eu observo muito que tipo de informação que ele tem acessado. Então, como ele é muito pacato, ele não tem essa predisposição à violência. Muito pelo contrário, ele é muito mais carinhoso do que violento. Ele, quando está no computador, ele procura joguinhos de esporte. Então, não costuma ser nada de luta, de guerra. Mas nem sempre é assim. Algumas crianças já têm uma predisposição à violência. E os jogos podem ser prejudiciais. Existe uma tendência a se pensar que, uma vez que o indivíduo se dedica horas excessivas a esse tipo de conteúdo, ele pode banalizar a violência e assumir comportamentos agressivos e hostis, seja com os pais ou seja com pessoas não conhecidas, de uma maneira mais frequente do que o habitual. Nós temos um exemplo muito recente aí do garoto lá de São Paulo, né? Ele tinha acesso, ele brincava com games extremamente violentos em que eles, as crianças, ele até convidava os amigos, né? Eles formavam times de matadores. Quer dizer, isso é um absurdo total. Isso é um contrassenso no mundo atual, né? Você permitir, não só o acesso, permitir a existência desse tipo de brinquedo. Isso é extremamente prejudicial, né? Porque no lugar desses brinquedos, você pode dar para essas crianças brinquedos construtivos. O DF já aprovou uma lei distrital que proíbe a fabricação, a venda, a comercialização e a distribuição de armas de brinquedo. Quem descumprir a lei está sujeito à multa e até à cassação da licença de funcionamento. O prazo para as lojas retirarem das prateleiras estes brinquedos vai até abril do ano que vem. Extremamente importante tirar de circulação as armas de brinquedo que são utilizadas no crime. Elas são muito utilizadas no crime. A procura por especialistas para tratar os problemas das crianças modernas está cada vez maior. E coitados dos pais, muitas vezes por não saberem como agir, prejudicam os filhos. Muitas vezes os adultos cobram das crianças um comportamento e uma atitude que elas não estão prontas para isso. A criança vai dar birra no shopping, ela vai continuar dando birra no shopping sim, se jogando no chão sim, fazendo aquela cena sim. A criança moderna muitas vezes é tida como hiperativa, aquela que não para quieta. É o chamado TDAH, déficit de atenção de hiperatividade. E aqui em Brasília, nesse consultório infantil, a doutora Luciana já recebeu inclusive pais preocupados e medicando os filhos com remédios controlados. Isso, às vezes a gente já tem as crianças dopadas aqui no consultório, elas já chegam medicadas com ritalina, com outras medicações para o diagnóstico específico. E depois a gente percebe que esse diagnóstico não se confirma. São outras demandas que a criança apresenta e que não teria necessidade de medicação. A ritalina, não que seja uma medicação muito forte, é a medicação apropriada, mas apropriada para determinadas condições. O uso de qualquer medicação, sem que haja uma indicação clara e correta, pode indicar prejuízos para qualquer indivíduo. A metilfenidato não foge a regra enquanto uma medicação que tem efeito no sistema nervoso central. É preciso estar conectado para atender as demandas do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Então, quanto mais a gente oferecer com cuidado e com orientação e supervisão todos os recursos disponíveis, melhor vai ser para esse indivíduo, para essa criança que vai se desenvolver plenamente, desde que receba os cuidados adequados. O Repórter Justiça fica por aqui. Participe do nosso programa, envie uma sugestão de reportagem para a gente. Anote o e-mail repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Na próxima semana tem mais um assunto do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus